Fala galera, aqui é o Balter e hoje eu tô aqui com meu irmão gêmeo Diógenes Ezequiel e ele veio trazer para nós uma piada galera, ele tava ali rindo, eu falei, não, vem cá contar essa piada aqui pra gente rir também. Pessoal, eu sou Diógenes Ezequiel, o irmão desse trash aqui que vocês já conhecem aqui, não sei como vocês aguentam isso, eu fico aguentando esse trem o dia inteiro aqui. Galera, a piada é sensacional, se vocês não rirem aí vocês podem morrer, porque a piada é boa mesmo. Por que a mulher do Hulk largou ele? Agora é só pra pensar, vamos ver se vocês sabem. Cara, eu não sei por que a mulher do Hulk largou ele, porque ele era verde demais? Cara, não é isso não. Porque ele era muito grande, porque ele tinha muita raiva, passou longe. Ou então eu não sei, qual que é? É porque ele era verde e ela queria um homem mais maduro. Você é palhaço demais. Ela queria um homem mais maduro, que é isso? Que retardada, meu irmão mais maduro. Ela casou com um abacate, velho. Que besta, velho. Cara, essa foi eu, Fatima, velho. Eu não acredito que ele veio aqui e falou um trem desse, meu Deus do céu, velho. Galera, depois dessa aí, merece um like. Vamos deixar um like aí. E se não esqueça, se inscreva no canal. E de hoje, muito obrigado por vir visitar o nosso canal aí. Depois você volta e traz outra piada aí pra nós aí, que seja menos besta e retardada que essa. Mas deu pra dar uma risada, viu? Pessoal, fui nessa também, ó. E se inscreva no canal. Porque essa piada aí merece uma inscrição e um like aí. Deixa seu like aí. Galera, então fomos nessa. Até a próxima aí. Fomos! Fomos!